Valeu! Fala aí, fala aí galera! Vou falar um pouquinho aí da nossa trajetória aqui dos Jogos Abertos. E, caças a Deus, eu conquistei três medalhas de ouro. É porque uma tá faltando lá, entendeu? Eu participei na prova dos quatrocentos, cinco mil metros, oitocentos metros. E aí, Bet! E aí, galera! Também participei aqui dos Jogos Abertos, conquistei três medalhas. Uma de ouro no peso, uma de ouro no disco e uma de prata no lançamento didático. Valeu, galera! Santos, Santos, Santos! Oi, pessoal! Eu tô aqui com as minhas três medalhas de ouro. Participei dos cinco mil metros, oitocentos e oitocentos. Vamos aí! É Santos! Dá-lhe, dá-lhe, Santos!